Está no ar Estação Mulher, um programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você pode opinar, divergir e debater os assuntos do seu interesse. Alô amigos do Estação Mulher, bom dia, estamos aqui mais uma vez com o programa Estação Mulher, o programa do Grupo Mulher Brasileira, onde você tem a sua opinião, onde a gente quer ouvir a sua opinião. A gente vai estar aqui até meio dia com você e eu espero que você participe do programa, que você dê uma ligadinha para a gente, que você diga o que está acontecendo na sua comunidade, o que você quer falar, quais são as suas dúvidas e quais são as suas ideias, o que você quer conversar conosco, que a gente pode trocar ideias. A nossa intenção aqui é fazer o programa com você, não fazer só o programa sozinhas. Então, fique conosco até meio dia, nós vamos ter informações importantes para você. A gente vai conversar um pouquinho sobre muitas coisas que aconteceram essa semana. Eu vou começar contando para vocês que na segunda-feira teve uma audiência pública na State House, na sede do governo, na comissão do judiciário, uma comissão que é composta por senadores e deputados estaduais. Essa comissão discutiu o projeto de lei do deputado estadual Antônio Cabral para acabar com a 287G. A 287G, vocês devem lembrar, é uma lei que permite, que oficializa um acordo entre a polícia e a imigração. Então, a 287G, ela dá poderes à polícia para atuar como oficial de imigração. O deputado Antônio Cabral, que é um deputado que está na State House há muitos anos, trabalha conosco há mais de 20 anos, ele cobre, ele representa a área de New Bedford, Fall River, aquela área. Ele apresentou este projeto para acabar com a 287G, para que não haja possibilidade de a polícia de Massachusetts fazer esse tipo de acordo com a imigração, que a polícia possa fazer, às vezes, de oficiais de imigração. A comissão do judiciário ouviu vários depoimentos, inclusive alguns de apoio a 287G, infelizmente, mas a maioria a favor. Eles têm agora até fevereiro do ano que vem para decidir se vão passar esse projeto, se vão aprovar e mandar para frente, ou se vão arquivar esse projeto, matar o projeto. A gente espera que eles passem para frente. Agora, a gente precisa da sua ajuda para você não só fazer ligação para o seu deputado, para o seu senador, pedindo que eles ou pressionem os membros da comissão. Se o seu deputado e o seu senador não forem membros dessa comissão do judiciário, a gente precisa que você peça que eles pressionem em favor do projeto do deputado Antônio Cabral. A gente precisa que você mande e-mail, a gente precisa que você mande uma cartinha, de um parágrafo, e a gente pode ajudar você a fazer isso, mas a gente precisa que a população haja, que a população participe, que a população demonstre a sua opinião. Então, o telefone do grupo é 017-202-5775, se você quiser fazer isso. Liga para a gente, nós ajudamos você. Se você quiser falar com a gente agora, ligar aqui para o Estação Mulher, o telefone é 017-884-1230. A gente quer ouvir você. Liga aí e diz o que está acontecendo, o que você pensa, quais são as suas ideias para que a gente possa conseguir uma reforma da imigração que seja ampla e compreensiva neste governo, que é um governo tão racista e tão xenófobo. Eu vou também anunciar para vocês que ontem nós passamos o filme Indivisível, em inglês Indivisible, que é a história dos estudantes indocumentados, que lutaram desde que começaram em 2009, 2010, que lutaram se declarando indocumentados, foram para Washington, ocuparam gabinetes, foram presos, fizeram desobediência civil, apesar de terem medo e de não terem documento. E conseguiram que, em 2012, o presidente Obama, afinal, pressionado, fizesse, assinasse o Ação Definida, que é conhecido como DACA. O DACA é aquele projeto que dá direito a estudantes indocumentados que chegaram aqui antes de completarem 16 anos e antes de completarem 31 anos, que foram para a escola, que estão na escola, que chegaram aqui antes de 2007, e que ou estão na high school, ou que estão fazendo faculdade, ou que estão fazendo community college, que têm até menos de 16 anos, que esses estudantes tenham essa ação definida, que elas requeram da imigração. Essa ação definida dá direito a uma ordem, uma permissão de trabalho, lhe dá um social, e você pode... E fica aqui legal, documentado temporariamente, até que o governo diga o contrário. Então, nós passamos esse filme ontem, é um documentário, na realidade, de uma hora e vinte, e uma dos personagens desse filme, uma das estudantes que aparece no filme, e são três estudantes, é a Renata Teodoro, que é brasileira, e que estava com a gente na projeção do filme, e que participou de uma sessão depois de debate, e foi muito interessante. Então, nós estávamos lá num grupo muito bom, foi muito legal, e eu acho que nós, todo mundo que estava no filme, concordou que esse documentário precisa ser passado mais para que as pessoas tenham percepção, principalmente os norte-americanos, que às vezes não têm percepção do que realmente acontece com o imigrante, por que a gente não tem documento, como que a gente vem, o que isso significa na vida da gente, não ter o documento. Então, a outra coisa que eu vou fazer hoje, gente, no programa, eu vou repassar e vou repetir a entrevista da Jade, do Movimento Sem Terra, que estava aqui durante duas semanas, porque a Jade, a entrevista eu passei semana passada, e só depois eu percebi que, na realidade, só uma parte da entrevista foi ao ar, porque a entrevista foi prejudicada, infelizmente, por um problema de som, e eu não quero que isso aconteça, porque a entrevista da Jade é muito boa, ela faz um paralelo entre a situação no Brasil, um paralelo na situação dos Estados Unidos, dos trabalhadores. Então, eu vou repassar essa entrevista para vocês, porque eu acho que vale a pena vocês ouvirem, ficou prejudicada a semana passada, dois terços da entrevista. Nós vamos ouvir a Jade agora, a gente volta já já, fique conosco, porque nós temos um programa de muita informação para você, a gente vai falar, depois da entrevista, sobre um treinamento para quem trabalha na Constituição Civil sobre segurança no trabalho, a gente vai falar sobre um treinamento que nós vamos fazer de primeiros socorros, e a gente vai falar também sobre o espaço aberto que vai acontecer no dia 30. Então, olha aí, agora com vocês, a entrevista com a Jade. ...no Brasil, a Jade está aqui em Boston já há alguns dias, participou da marcha do dia 1º de maio, e vai participar de eventos nessa semana que vai entrar, com a organização Grassroots International, que é uma organização que trabalha com políticas e um dos países que ela trabalha é o Brasil. Bom dia, tudo bem, Jade? Oi, bom dia, Luísa, tudo joia? É um prazer ter você aqui, e conta para a gente o que você está fazendo em Boston. Bem, em primeiro lugar, agradecer o convite de você para estar conversando com a nossa comunidade brasileira aqui. Eu, na verdade, cheguei aqui nos Estados Unidos já há uma semana e vim primeiro para Washington, D.C., para The People's Climate March, a marcha pela justiça climática popular. E a participação nessa marcha em D.C. está diretamente relacionada com uma campanha ampla que vem sendo construída por várias organizações e a Grassroots International é uma delas, de relacionar a justiça climática como uma pauta que está ligada com várias outras pautas de justiça social. Então, a minha vinda para cá tem a ver com isso, de trazer um pouco os elementos do Brasil e da América Latina, do quanto que as mudanças climáticas que estão acontecendo são afetadas por medidas tomadas pelo avanço do agronegócio em muitas regiões do mundo e principalmente nas nossas regiões que vão causando essas mudanças com a destruição da natureza e como que isso afeta a vida de todos nós. Então, você marchou em Washington? Marchei. O que você achou? Foi um momento histórico que tinha mais de 150 mil pessoas de todos os Estados Unidos, de outras partes do mundo, representando interesses de muitos grupos que estão em luta por seus direitos e que percebem a natureza de que todas essas questões estão interligadas. E você, e por ironia do destino, foi um dia de muito calor, 90 graus, assim, fora do normal para essa época do ano. Completamente fora. Imagina para mim que nunca tinha visto vindo para essa região dos Estados Unidos, tinha visto a previsão do tempo comum para essa época do ano. Cheguei em DC, muita gente passando muito mal, em Celsius, é o que for a mais do que 40 graus Celsius para a gente. Então, se alguém tem alguma dúvida de que a mudança climática não é uma ficção, de que ela é realidade, esse dia, como você disse, por ironia do destino, foi a maior prova disso. Pois é, exatamente, contrariando o que o governo dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos atualmente diz que é balela, é falsa essa história, é mentira essa história de problemas com o meio ambiente. Nossa, e de jeito nenhum. a gente, por a convite da Grassroots International e de outras alianças que congregam muitas organizações aqui dos Estados Unidos, eu tive a chance, junto com um companheiro que é da Coalizão Nacional de Agricultores aqui dos Estados Unidos, do Bens, lá de Mississippi, nós fomos, junto com outros representantes de grupos que são diretamente afetados por essas mudanças climáticas, chamadas frontline communities ou as comunidades que são diretamente afetadas por essas mudanças climáticas e se vocês tivessem a chance de escutar os discursos, os testemunhos, os depoimentos dessas pessoas, aqui nos Estados Unidos tem várias outras provas, várias outras regiões que estão sendo diretamente afetadas, seja coincidência de enchente, de rio, do mar, enfim, a natureza está toda louca, ela está sendo muito violentada. Bom, exatamente, ela está reagindo ao, a violação que ela está sofrendo, a agressão que ela sofre, né? Exatamente. Agora, Jade, antes da gente entrar para o movimento de sem terras, por que que eu ou alguém da minha geração estaria preocupada com o meio ambiente se eu, talvez, não esteja viva daqui a 20 anos ou 15 anos, por que que eu tenho que me preocupar com o meio ambiente se eu, sabe, eu não vou estar lá quando, agora está ruim, mas vai ficar muito ruim daqui a 10 ou 15 anos, vai ficar bem pior. Por que que eu tenho que me preocupar com o futuro no qual eu não, eu não vou estar? Nossa, essa é uma pergunta que passa por uma concepção maior, né, da gente, do que que é a humanidade, de qual que é o nosso compromisso conosco, com a natureza que nos gerou enquanto espécie, da gente mesmo com a nossa família, com a nossa descendência, né, os nossos filhos, nossos netos, imagina, para quem tem uma espiritualidade, saber que o que a gente está fazendo aqui, a conta vai ser muito alta, né, a gente vai, um processo humano a ter que se ver com a criação, com, enfim, com um tipo de julgamento, né, imagina o que que os nossos netos vão pensar da nossa geração quando não tiver água para beber, quando não tiver comida para comer, quando não tiver mais árvore, quando não tiver mais passarinho, Deus me livre. e quando sofrerem doenças terríveis, por coincidência, eu estava pensando nisso mais ainda de ontem para hoje, porque eu ouvi tanto da minha filha que mora aí, inclusive, e ela comentou comigo que os meninos, ela tem um de oito meses e o outro de cinco, e ela disse que tinha sido, eles tinham dormido muito mal, porque o ar-condicionado da casa não dava vazão e eles não estavam acostumados com aquele calor, porque, claro, é uma diferença muito grande, sai de um frio ou de uma temperatura amena para 90 graus, né? Então, ela disse, tinha comentado comigo que os meninos não tinham dormido bem, estavam por conta daquele dia muito quente, a noite muito quente, o ar-condicionado não resolvia, e falando de, esfirrando muito com alergias, e a minha nora que mora em Miami, que também tem um bebê de um ano e outro de cinco, comentando comigo que o pequenininho é alérgico a isso, aquilo, aquilo outro, e eu estava pensando, gente, mas, quando eu era pequena e até alguns anos atrás, a gente ouvia muito pouco falar, assim, esse tipo de alergia, né? É de, assim, eu não me lembro da minha mãe ter alergia a coisa nenhuma, meu pai não tinha alergia a coisa nenhuma, eu não tenho, a minha irmã não tem, aí eu fico pensando, assim, será que é porque a gente vivia lá na Ilha Grande, que o ar era puro, a gente vivia de pé no chão e correndo atrás de urubu na praia e, sabe, pegando caranguejo no mangue, lá em casa tinha peru, ganso, cachorro, gato, tinha todo tipo de animal, então a gente era exposto àquilo tudo, e hoje, o ar é muito mais contaminado, e principalmente aqui nos Estados Unidos a gente vive trancada, quando não é o aquecimento é o ar-condicionado, a gente vive fechado em casa com, sabe, com poeira, com tudo, além de que a alimentação é muito pior, se a pessoa não se alimenta bem é muito pior, porque eles dão todos esses ingredientes para os animais ficaram muito gordos, muito forte para a carne aparentemente render mais, essas coisas, você se preocupa com isso, você tem essa concepção também ou isso é loucura da minha cabeça? De jeito nenhum, Eloísa, eu acho que, inclusive, quando você falou, não, antes de entrar nas questões relacionadas com o movimento sem pé, essas coisas estão completamente relacionadas. Bom, primeira coisa que no Brasil quem tem contato com suas famílias, mesmo quem já saiu há bastante tempo, sabe que também lá as temperaturas estão muito diferentes, tem regiões que agora estão reduzidas a duas estações no ano e tem regiões que não tem mais inverno, simplesmente, e lugares onde antes a gente tinha um problema de seca, agora a gente tem problema de enchente, lugares onde tinha problema de enchente agora não chove mais, ou seja, tudo isso tem a ver com essa violação da natureza, sim, e mais, e como que essa violação da natureza está relacionada com um tipo de concepção de desenvolvimento que o aprofundamento do capitalismo foi gerando, né, então, muitas regiões que antes tinham diversidade da natureza, conforme elas foram sendo tomadas por fazendas de monocultura e que utilizam uma série de venenos, né, de agrotóxicos, como a gente chama lá, os fertilizantes químicos, os pesticidas, tudo isso, vai contaminando, né, o solo, vai contaminando o ar que ficam essas nuvens de veneno, porque quando tem essa pulverização, né, aérea, com aqueles aviões que vão pulverizar as grandes plantações, porque estão muito grandes, não tem como fazer a pulverização manual que vai na mochila, né, nas costas dos trabalhadores que fazem esse tipo de cuidado contra ervas em linha, outras pragas, então, aquelas fertilizações aéreas deixam partículas nas nuvens, depois surgir a chuva ácida, as que vão diretamente, né, para o que está sendo plantado, vai para a nossa alimentação, então, tem mais de 30 tipos de câncer, diagnosticados em pessoas no Brasil e que o Ministério da Saúde, como muitas vezes, né, está vinculado com o interesse das grandes empresas, não demonstra para a população que é em função desses elementos, mas tem uma série de pessoas da área médica, né, e vinculadas a universidades públicas fazendo esse tipo de pesquisa, demonstrando que, de fato, tem um monte de tipos de câncer diferentes que estão sendo desenvolvidos nas pessoas, em regiões que tem esse uso muito grande, né, de veneno, de agrotóxicos, com substâncias cancerígenas, e tem coisas horríveis, assim, tem regiões, por exemplo, a região de onde eu vim na infância que é do meio-oeste, né, do centro-oeste, lá do Brasil, que é Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, tem lugares em que os aquíferos foram contaminados, e aí uma série de pessoas que se voluntariaram porque estavam com sintomas de envenenamento, né, e foram fazer exames de sangue e tudo com a universidade, foi detectado agrotóxico que é usado para plantação de soja, plantação de milho, de laranja, enfim, no leite materno, você imagina isso? É, é por isso que as crianças já nascem doentes, né? Da natureza e da gente. É, exatamente, exatamente. Agora, falando do, voltando para o movimento sem terra, como você disse, tem tudo a ver, claro, tem toda essa ligação do movimento sem terra, da luta dos trabalhadores, pela preservação do meio ambiente, tem tudo a ver porque essa terra onde a gente vive, esse solo que a gente cultiva e de onde a gente tira o nosso sustento, a gente só tem esse. Se a gente acabar com ele, se a gente acabar com aquele pedaço de terra que a gente tem onde a gente planta e de onde a gente come, a gente não tem, né? Então, como é que está o movimento sem terra com esse governo, com o governo, um governo brasileiro que é ilegítimo, a última vez que eu vi o Temer tinha 4% de índice de popularidade, acho que é o mínimo do mínimo, acho que é o mais baixo da história do Brasil. Como é que está o movimento sem terra? Como é que estão os movimentos sociais? Olha, Luísa, a gente está vivendo de fato esse ano de todos os meus 40 anos, esse foi certamente o ano mais difícil pessoalmente, politicamente, coletivamente para todos os movimentos sociais, porque é um nível de autoritarismo, de não escutar, de fazer de conta que não vê todas as manifestações que estão acontecendo, que acho que nem no tempo da ditadura civil-militar não era assim, sabe? Um nível de as pessoas irem se apercebendo e mesmo assim, a gente pode dizer, bom, tem toda uma movimentação sendo provocada, sendo dia após dia sendo construída pelos instrumentos de organização que os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil construíram historicamente. Então, os partidos políticos, as centrais sindicais de diferentes tonalidades, de diferentes verdentes, os movimentos sociais do campo, da cidade, étnicos, identitários, de mulheres, de diversidade sexual, religiosos, enfim, tem toda uma série de tentativas de fazer esse trabalho de conscientização e de trazer as pessoas a se mobilizar, que vem sendo feita ao longo desse ano e culmina, vamos dizer, que a gente teve maior prova dessa insatisfação e da necessidade que as pessoas estão vendo de que as coisas mudem de rumo agora no dia 28, que a gente teve uma grave geral que foi a melhor e maior grave geral nos últimos 100 anos, uma grave desse tamanho só mesmo a greve de 1917. de 1917 a gente teve um índice de participação, não falo nem dos números, porque daí a gente tem pessoas, a mídia fala um número, a organização fala outro, a polícia fala outro, depende muito dos interesses que estão em jogo, fala-se mais de 35 milhões de pessoas que conscientemente cruzaram os braços na grave geral, mas eu, claro que é um número super expressivo, mas para além disso, acho que é importante dizer que foi uma movimentação que ela pegou, não foi só nas grandes capitais, sabe, ela pegou muitas categorias diferentes e muitos estados diferentes nos interiores, quer dizer, tem muita gente se informando, se inteirando do que está acontecendo, indo para a rua pelos seus direitos e mesmo assim a repercussão que a gente teve em nível internacional foi muito mais expressiva e de qualidade com interlocução inteligente, com análise, enfim, do que internamente. Então, a gente ainda para mais tem um problema lá no Brasil que é um império, um monopólio dos grandes conglomerados da mídia que estão servindo aos interesses. desse governo. Então, as pessoas que, porventura, possam informar através dos grandes meios de comunicação estão tendo uma visão muito enviesada do que está acontecendo no país, né? E a tentativa que os movimentos, os partidos, os sindicatos, enfim, vêm fazendo no sentido de demonstrar as mudanças que estão em curso e como que isso impacta sobre a vida de todo mundo, não dá conta pela rapidez com que essas mudanças estão sendo aprovadas e pautadas, discutidas, assim, em horários safafúrdios, na calada da noite, em comissões especiais, enfim. E é todo um pacote de mudanças que revolta direitos historicamente construídos, né? A custa da vida de muitas pessoas, de muitas e muitas manifestações, de muitas greves, de pessoas que foram presas, de pessoas que morreram, quer dizer, direitos que, quando eu nasci, já estavam consolidados e que agora os meus filhos não vão fazer a menor ideia do que sejam se a gente não conseguir impedir isso a tempo, sabe? Pois é, essa era a minha pergunta, qual é o nível de consciência que nós temos, nós, população, falando da população brasileira agora, qual é o nível de consciência que nós temos do que está se passando realmente? Pois é, a gente está tentando, além desse corpo a corpo, né, de todas as organizações que têm um trabalho de base, estarem fazendo, aproveitando todos os chances, todas as oportunidades possíveis para conversar com as pessoas e apresentar essas informações, para além disso a gente tem um grande trabalho que é de furar esses bloqueios da mídia, né, do mainstream e dos grandes meios de comunicação e fazer chegar ao maior número de pessoas possível. Então, vem sendo elaborados alguns materiais nesse sentido, a maioria deles está disponível online, então, eu gostaria, se você me permite, de fazer essa divulgação, as pessoas aqui da comunidade brasileira, independente da sua filiação partidária, independente daquilo que acredita politicamente, que quisessem informar e ver os documentos que está sendo votado, sabe, a reforma da previdência que retira as aposentadorias, a reforma trabalhista que retira salário mínimo, direita de descanso imunerado, férias, enfim, todos esses direitos que a gente conhece, pode entrar nas páginas da mídia independente, né, então, a gente tem páginas no Facebook ou mesmo na internet em geral que são vinculadas a jornalistas independentes, então, tem os jornalistas livres, tem o Brasil de fato, tem a mídia ninja e tem, claro, também a página do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra que é o msp.org.br todas essas são fontes de informação que estão mostrando o que a grande mídia não mostra, né, então, se você quiser fazer uma comparação entre assistir o que uma grande rede de televisão de sinal aberto mostra aqui, né, via televisão uma cobertura se você quiser ter um outro olhar sobre isso entra em uma dessas páginas que eu mencionei e você vai ver uma perspectiva um ponto de vista completamente diferente, né, mostrando outros lados que é muito necessário, assim, nisso eu acho que a gente está vivendo algo muito parecido com o que as partes trabalhadoras estão vivendo aqui nos Estados Unidos também, né? Exatamente, quer dizer, como, como que, eu ia dizer como que você explica, mas na realidade a pergunta não seria como você explica, mas por que que o mundo, que não é só o Brasil e os Estados Unidos, a gente está vendo uma tendência conservadora nos países da Europa, agora a França vai eleger, pode eleger no domingo uma presidenta que é da direita extrema, totalmente contra a imigração, como como que a gente explica isso, essa reviravolta no mundo inteiro, essa tendência por uma uma linha contra o ser humano, eu considero contra o ser humano, contra os direitos humanos, contra os direitos trabalhadores, porque é uma tendência que visa o lucro, que visa o capitalismo, que visa o capital, não visa o ser humano como ser humano, o ser humano é muito bom para trabalhar, para ganhar pouco, para ser explorado, para ser escravizado, traficado, mas não ser visto como exatamente como participante desse mundo onde vivemos. É, Luísa, como se explica, eu acho mesmo, né, que se explica por conta de todo um projeto que vem sendo implementado e quando se constrói um projeto para botar em crasso assim, para ganhar, né, ele não é só um projeto de desenvolvimento econômico, ele traz junto de si um projeto de educação, de valores, então tudo isso vem sendo implementado há muito tempo em muitos dos países desenvolvidos, de forma que as pessoas não acreditam que exista outra alternativa de desenvolvimento para além dessa que é conhecida, e essa alternativa de desenvolvimento que ela é conhecida dentro do sistema capitalista como a gente conhece, chega num esgotamento e as pessoas ficam com medo, porque de fato se ele entra em colapso, quem tem algo a perder, não quer perder o que tem, né, mas isso impacta de maneiras diferentes nas pessoas, diferentes, então, vamos dizer, toda uma classe média, né, seja na França, seja aqui nos Estados Unidos, em outros países, das economias centrais, vamos chamar assim, ficam com essa ideia única de que a forma de não perder o pouco que tem é não ter que dividir isso com quem não tem nada, né, como se fosse a única forma de enxergar a questão, como se a gente não tivesse as informações que todo mundo já tem de que mais da metade da riqueza do mundo está concentrada na mão de pouquíssimas famílias, de pouquíssimas corporações, então, trata-se de uma inversão, né, de achar que é, que uma determinada figura carismática com um determinado discurso paternalista já eu estou vendo os problemas e eu tenho a solução e vou cuidar de vocês, né, e as pessoas muitas vezes por uma falta de conhecimento histórico ou porque eles foram tirados, né, as chances de pensar com criatividade em outras soluções para os problemas que não seja aumentar o tamanho do muro, aumentar o tamanho da cerca, acabam indo por esse caminho de fortalecer uma liderança como essa, né. Exatamente. quer dizer, é uma tendência que infelizmente se alastre, como você falou, e que justifica como que, apesar de todas as coisas absurdas que estão sendo aprovadas no Congresso brasileiro, esse governo ainda não caiu, né, porque ele já tomou tantas medidas autoritárias, arbitrárias, que prejudicam milhões e milhões de pessoas, e, no entanto, a população ainda não se insurgiu completamente contra isso. É, exatamente. Então, você, há quanto tempo você está no movimento de centenares? Quanto tempo você está nessa luta? Ah, entre o período que eu estou como militante, o período em que eu trabalhei ao lado do movimento, e desde moça, quando eu era estudante, vão 20 anos. 20 anos, e, como, se você olhar para frente, o que você espera em 20 anos? Daqui a 20 anos, o que você espera? Onde você acha que a gente vai estar nessa luta de base pelos direitos dos trabalhadores, pela preservação do meio ambiente, pelo direito de viver num ambiente sadio, num ambiente sem poluição? Olha, Luísa, como pessoa, eu tenho que dizer que eu nunca deixei de acreditar na utopia. então, por mais difíceis que as coisas pareçam agora nesse momento, em que parece que a gente está perdendo o chão, que um monte de coisas que foram construídas estão desabando, mas eu acredito na juventude, acredito na rapaziada, acredito na capacidade das pessoas de se conscientizar e de contribuir. acredito que tudo que foi construído de mais bonito no mundo e na humanidade foi feito pelas mãos de quem trabalha, né? Então, a gente tem um grande desafio e muitas tarefas pela frente, mas eu acredito que nós vamos virar esse jogo porque nós somos maioria e quem sabe plantar, quem sabe colher, quem sabe costurar, quem sabe fabricar tudo que existe, somos nós, não é quem manda. Então, mais dia, menos dia, essa correlação de forças, ela vai mudar. Eu acredito que a gente vai ser capaz nesse futuro breve de 20 anos, que é muito pouco perto da história, de reconstruir as nossas formas de organização em outras bases e que as pessoas possam viver com dignidade e alegria. Então, a semana que vem tem um evento na quarta-feira, dia 10, né? Que é para celebrar o meio ambiente. Que evento é esse, Jade? Esse evento é um evento que é um lançamento de uma campanha pela justiça climática que está sendo convocado pela Grassroots International que, por sua vez, está interligado com outras alianças aqui dos Estados Unidos, né? Que estão debatendo a justiça climática em relação a outras pautas. Então, a justiça climática em relação às pautas dos povos indígenas dessa terra. A justiça climática em relação ao desenvolvimento, à justiça econômica e à soberania alimentar. Então, como que todas essas pautas elas estão interligadas e elas podem ser unificadas numa luta comum de todo mundo, independente do seu país de origem, do seu idioma que fala, da sua fé religiosa, da sua cor de pele, mas o planeta é só um, né? Então, um dos motos dessa campanha é de que não tem planeta B. Não tem plano B. Exatamente. Esse, nós estamos todos nele. Então, um esforço nacional, aqui no caso dos Estados Unidos, internacional, interligando movimentos do mundo todo para fazer essa campanha pela pela justiça climática, né? Para que sejam tomadas providências em todos os países do mundo para reverter, para, bom, para estacionar e depois reverter esse quadro de violação dos direitos da natureza e dos seres humanos. Então, vamos aproveitar e fazer um convite para os ouvintes do Estação Mulher. É na quarta, dia 10 de maio, nessa quarta, na Biblioteca Pública de Boston, ali em Cople Square, tem uma parada de metrô da Linha Verde, exatamente chamada Copley. E o horário, eu não me lembro se é seis ou seis e meia, você lembra? É, eu estou confuso, meio confuso. É, pode ser seis ou seis e meia, mas é bem nesse horário aí de final de tarde e é aberto a qualquer pessoa, né? Jade? Isso. Agora, se por um acaso não houver espaço ou se por um acaso alguém tiver um compromisso do outro lado da cidade não puder vir em pessoa ou se alguém que nos ouve que não vai poder vir a Boston vai ser transmitido ao vivo. Ah, isso é importante. Grassroots Online Grassroots International Online. A gente vai botar o link no nosso Facebook, então você que está ouvindo Estação Mulher, se você não pegou o link, não se preocupe, nós vamos fazer o anúncio no nosso Facebook, vamos colocar lá o link que você pode assistir ao vivo. Exatamente, são todos e todas bem-vindos à biblioteca, mas se por qualquer eventualidade não puder estar em pessoa pode nos acompanhar diretamente online porque a tecnologia ela tem que servir para isso, né Luísa? É claro, a tecnologia tem que servir para facilitar, para informar, para educar a gente e para ajudar a organizar a gente, né? Jade, antes da gente se despedir eu tenho uma última pergunta para você nesse seu tempo de experiência, de trabalho de base, de organização de base, com os trabalhadores com o Movimento Sem Terra é para você qual é o direito mais importante que o trabalhador tem que ele foi conquistado em décadas de luta desde o início, antes até do início do século XX e que direito que direito é mais importante que hoje a gente ainda tem e qual é o maior risco, qual é o direito que a gente mais risca perder, quer dizer, qual é a maior perda que a gente pode ter em termos de direito trabalhista neste momento? O que a gente tem no momento que a gente pode perder que é muito ruim e o que a gente tem que é muito bom? Está com tudo, como se diz aqui, under attack, está tudo sendo ameaçado, tudo, tudo mesmo, mas mais grave do que todos os direitos trabalhistas que estão em jogo é o próprio direito à livre manifestação que está sendo questionado, porque em que pede todas essas movimentações ao longo do ano passado, ao longo do mês de março no Brasil, agora com a greve geral do dia 28, anteontem, quando teve a marcha também em meio-day em todos os capitais, é que a repressão a todas as formas de luta, ela está sendo crescente, assim, desmedida, desproporcional, então, se você entrar nessas páginas que eu citei, de mídia alternativa no Brasil, você vai perceber que a quantidade de pessoas que foram espancadas pela polícia e estão hospitalizadas, ou que foram presas sem nenhum tipo de acusação, além do fato de estar se manifestando pacificamente, ou que estão sendo perseguidas politicamente, ou que estão tendo outros direitos seus tapados pelo fato de terem sido identificados como lideranças políticas, quer dizer, a gente está vivendo de verdade um estado de exceção, né, e aí perder o direito a se expressar e a lutar pelos seus direitos talvez seja na minha opinião o que tem de mais grave em jogo nesse momento. Exato, eu vi inclusive um vídeo no Rio de Janeiro da repressão no Rio de Janeiro e fiquei horrorizada porque é a minha cidade, quer dizer, eu sou da Ilha Grande, cresci em Niterói e estudei no Rio, eu fico horrorizada e eu sempre digo para os meus amigos americanos aqui que me perguntam, eu digo para eles o seguinte, eu vivi, eu era adolescente na época da ditadura do golpe militar mas naquela época não havia dúvida que a gente estava vivendo uma ditadura, a gente sabia que estava vivendo uma ditadura, a gente sabia as consequências, eu não sabia muito que era muito nova, mas eu digo em geral a gente sabia quais eram as consequências se você lutasse contra aquele regime imposto pelos militares. Agora, hoje em dia é uma ditadura branca porque as pessoas pensam, sonham que estão vivendo uma ditadura, na realidade a gente vive num governo de exceção. E aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, eu estava lendo, acho que hoje ou foi ontem à noite, eu estava lendo uma nota de que duas mulheres, se não me falo a memória, correm o risco de passar um ano na prisão porque elas riram, elas riram durante a audiência os testemunhos de confirmação do Jeff Sessions que é o atual procurador-geral da nação, se não me engano. Elas riram, elas não fizeram outra coisa não, elas riram como se estivessem falando uma brincadeira ou debochando, não sei. Então, elas estão sendo processadas e correm o risco de passar um ano na prisão. Quer dizer, aqui é o país que se julga a maior democracia do mundo e que fica querendo dar lição de moral e ensinar aos outros países o que é uma democracia. Então, as pessoas precisam perceber isso, como você falou, não ler a imprensa que só divulga a versão oficial. No Brasil, a grande imprensa só divulga a versão oficial, o que interessa a eles. Então, ninguém está informado. Pelo contrário, é uma lavagem cerebral. tem que ler a imprensa alternativa. Aqui existem grandes jornais que divulgam sim, que denunciam sim, mas tem que ler outras coisas também, tem que ouvir outros programas e tem que se informar e até ler jornais de fora para saber o que lá fora estão falando. Que é para você poder fazer, ter uma análise sua, uma análise com base, realmente. Essas coisas assustam muito. Eu queria agradecer muito a sua participação no Estação Mulher. Se você quiser acrescentar alguma outra coisa, alguma outra informação ou uma mensagem para a nossa comunidade brasileira aqui, eu agradeço muito a sua atenção. Espero que essa sua visita seja muito proveitosa e que você volte ou que outras pessoas do movimento voltem para estar sempre nesse diálogo com a nossa comunidade. Muito obrigada. Em nome do movimento que está fazendo a comunidade inteira, a gente agradece a chance e a oportunidade através da sua pessoa de conversar com nossos conterrâneos que por qualquer razão vieram a migrar para esse país. E mais uma vez, eu acho que não é a primeira vez que vem alguém do movimento conversar com vocês, deixar claro que o que chega para vocês em relação à nossa luta certamente é apenas uma parte dela e a prova disso para quem quiser ver que nós estamos realizando para quem está no Brasil uma feira nacional com produtos da reforma agrária de norte a sul de leste a oeste do país tem mais de 200 toneladas de alimentos sem veneno ou seja de que a luta pela reforma agrária ela é uma luta justa uma luta necessária e que não é uma luta só dos trabalhadores e trabalhadores que não têm terra para plantar é uma luta com respeito a toda a sociedade brasileira no sentido de que os assentamentos de reforma agrária têm o potencial de produzir alimentação saudável para as nossas famílias e não a economia invenenada que o agronegócio vem pondo para a gente então que vocês tenham essa pulga atrás da orelha essa curiosidade de conhecer mais do nosso trabalho e da nossa luta do que aquilo que é passado pelos jornais quem tiver a chance de avisar quem está no Brasil ou quem tiver a curiosidade de conhecer através da nossa página na internet pode ver o resultado desses 33 anos de luta que já envolveu mais de um milhão de pessoas e que começa a dar frutos que mostram para a gente que existe sim uma outra alternativa de desenvolvimento que nem tudo está perdido e só quem não luta quem já está morto é verdade e a gente tem que até uma questão de sobrevivência a gente tem que participar dessas coisas e saber dessas coisas e passar adiante essa feira parece fabulosa eu espero que as pessoas passem essa informação para o Brasil muito obrigada Jade pela sua participação e uma ótima estadia para você aqui nos próximos dias então gente vocês ouviram a entrevista da Jade do movimento de Sem Terra no Brasil ela estava aqui até essa semana passou mais de duas semanas aqui marchou em Washington marchou no dia 1º de maio fez várias reuniões sobre essa esse movimento de base que a gente precisa fortalecer para que a gente possa continuar sobrevivendo nessa luta tão importante contra o autoritarismo contra a discriminação contra a xenofobia contra o racismo para que a gente possa lutar e a gente possa conquistar não só aqui nos Estados Unidos uma reforma de lei que seja abrangente que seja justa mas também a gente está trabalhando no mundo inteiro e nós brasileiros que vivemos aqui nos Estados Unidos mas aqui e no Brasil também por uma economia solidária uma economia justa uma mudança social que leve a gente a ter uma comunidade mais justa mais igualitária direitos iguais independente da cor da sua pele independente da sua religião independente da sua opção sexual da sua do que você do que você é então a gente precisa ter essa luta clara na nossa mente porque o momento é de luta todos os momentos da vida da gente são de luta uns mais fortes outros mais fracos no sentido de que o que eu quero dizer é que no momento a nossa luta é muito grande muito responsável muito necessária tanto aqui nos Estados Unidos quanto no Brasil e o Grupo Mulher Brasileira existe para isso ele está lado a lado lutando com você ombro a ombro mas a gente precisa da sua participação a gente precisa de você porque se você não está ao nosso lado não existe legitimidade na nossa luta porque nós estamos sozinhas e a gente não quer fazer essa luta sozinha porque não tem sentido a luta é pelo coletivo não é pelo indivíduo não é? então vou lembrar vocês a gente tem aqui cerca de sete minutos para terminar o programa a gente está aqui na 1230 617-884-1230 dá uma ligadinha para a gente se você tiver uma pergunta um comentário ou uma ideia eu quero anunciar para você que nós temos várias coisas acontecendo no Grupo Mulher Brasileira como eu disse no início do programa a gente vai ter um treinamento sobre primeiros socorros é um treinamento básico a gente vai ter um treinamento para trabalhadores trabalhadoras na construção civil sobre segurança no trabalho é um treinamento da OSHA e a gente vai ter também um encontro com lideranças comunitárias lideranças religiosas para falar do momento atual como que a gente informa a comunidade bem como que a gente trabalha junto nesse momento tão difícil da vida do imigrante aqui nos Estados Unidos então vamos ouvir a Lídia Ferreira que é organizadora do Grupo Mulher Brasileira na área de direitos trabalhistas ela vai falar para você ela vai convidar você para esse café da manhã que a gente vai fazer o Grupo Mulher Brasileira estará realizando um café da manhã com os líderes religiosos da comunidade brasileira local na terça-feira dia 23 de maio às 9 da manhã com a proposta desse encontro é formar parcerias para informar a comunidade os direitos dos imigrantes nós então convidamos representantes religiosos para estarem participando desse delicioso café da manhã no dia 23 de maio às 9 da manhã sabendo da importância principalmente neste momento com a nova administração e com vários boatos e sem a possibilidade de sabermos o que está para acontecer na questão imigratória nós convidamos toda a representação religiosa da comunidade brasileira para estar participando deste café da manhã por favor ligue e marque a sua presença confirme a sua presença ligando para 617-202-5775 617-202-5775 então vocês ouviram aí a Lídia falando desse café da manhã dia 23 gente está perto é aberto a qualquer pessoa a gente precisa que você confirme para a gente ter certeza que vai botar água suficiente para fazer o café 617-202-557 nós estamos convidando já temos várias lideranças religiosas confirmadas nós queremos que todas as lideranças religiosas que são importantíssimas são a ligação mais próxima da comunidade mas você que tem um comércio você que faz limpeza você que trabalha na construção civil você é importante e nós queremos você venha tomar esse café da manhã com a gente 9 horas do dia 23 de maio e conversar sobre como que você acha que podemos trabalhar juntos para combater esse momento tão difícil da nossa comunidade para a gente passar para a gente conseguir superar e como que a gente pode informar proteger e resistir nesse momento então 23 de maio café da manhã 9 horas da manhã no grupo mulher brasileira eu disse também que a gente vai ter esse treinamento da OSHA então a Lídia também vai explicar para você como é esse treinamento da OSHA o grupo mulher brasileira estará organizando uma classe de prevenção de queda da OSHA no dia 25 de maio às 5 da tarde nós estaremos então realizando este curso de prevenção de quedas e também como você utilizar equipamentos adequados de maneira que alô você está no ar com a sua mulher alô infelizmente cortado liga outra vez que a gente fala com você dá uma ligadinha novamente vamos ver se agora vai aparecer alô bom dia bom dia eu queria fazer um lembrete que o café da manhã que vocês anunciaram só faltou o endereço ah claro vou passar o endereço agora muito obrigado por você ter ligado seu nome por favor nada tchau tchau alô ok obrigada por ter ligado o endereço foi muito bem lembrado o endereço é na 697 cambridge street sala 106 em brighton b-r-i-g-h-t-o-n brighton em massachusetts eu aconselho você se você for usando o gps que você bote o código postal o ddd o ddd não desculpe o código postal da área é 02135 porque existem muitas cambridge street aqui na área e a gente tem essa experiência lá no grupo que quando as pessoas vão e não sabem não conhecem o local não bota o zip code elas vão são mandadas para ou para o centro de boston onde tem uma cambridge street ali perto da prefeitura perto da imigração ou para cambridge street de cambridge e as pessoas ficam perdidas e acabam não chegando então eu vou repetir 697 cambridge street sala 106 em brighton brighton é um bairro de boston e o zip é 02135 o nosso telefone 617 202 5775 nós temos estacionamento atrás do prédio você pode entrar estacionar e entra pela porta de trás que dá para o estacionamento que a nossa sala é exatamente ao lado dessa porta você desce a escada e a nossa porta está ali e a gente vai ter o maior prazer de tomar esse café da manhã com você e de ouvir o que está acontecendo na sua comunidade ouvir o que você acha que pode ser feito então obrigada a você que ligou desculpe não deu tempo de você falar seu nome mas muito obrigado por você ter ligado espero lhe ver no dia 23 eu vou repetir o anúncio da Lídia você possa evitar acidentes peraí um minutinho vou repetir do início né gente senão fica chato vou repetir do início queda da OSHA no dia 25 de maio às 5 da tarde nós estaremos então realizando este curso de prevenção de quedas e também como você utilizar equipamentos adequados de maneira que você possa evitar acidentes é muito importante que a comunidade que trabalha na área de construção venha participar deste curso porque sabemos que quedas são as principais causas de mortes na construção é importante que o trabalhador brasileiro saiba como utilizar o equipamento correto e como evitar acidentes e até mesmo mortes porque acreditamos que é importante que o trabalhador tenha a informação e esteja preparado o trabalhador que participar deste curso estará recebendo um certificado então nós pedimos que você ligue e faça a sua inscrição 617-202-5775 617-202-5775 mais uma vez o grupo mulher brasileira está organizando uma classe para a prevenção de quedas da OSHA nós estaremos realizando este treinamento no dia 25 de maio de 5 às 9 da noite o custo deste curso é somente 22 e 22 e e e e e